A menina de 10 anos sobreviveu depois de ser atropelada por um carro, a criança estava ao lado dos pais e também a irmã. Olha o flagrante, a reportagem te conta. A família atravessa a rua em direção a um supermercado quando o carro se aproxima de ré. Em alta velocidade, o veículo atinge uma menina de 10 anos e só para quando bate em outro carro que está estacionado. Ela está bem, está tranquila, está conversando, ela sabe contar o que aconteceu com ela, ela não esqueceu de nada. Eu creio que foi um milagre de Deus, porque era para estar eu, a minha esposa e minhas duas filhas hoje, ou mortas ou também na mesma situação. Nas imagens é possível ver que a motorista que provocou o acidente sai do carro com a mão na cabeça e uma multidão se aglomera no local. Segundo o seu Valvi, ela desmaiou e chegou a se esconder em uma casa na rua com medo de represálias. Quando nós já estávamos em cima do passeio para entrar no supermercado, nós fomos surpreendidos por esse carro que veio de ré e imprensou a minha filha. Agora a pessoa sai, mostra lá de novo, do lado de lá da rua, venda no ré, olha que perigo. Isso podia ter sido, terminado da pior forma possível, podia ter sido um acidente fatal. A menina fica prensada entre os dois carros, mas pode ter certeza foi a mão de Deus que livrou esta criança. Porque olha que imagem impressionante, que flagrante, ninguém consegue imaginar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.